É aguardada para qualquer momento a homologação da delação premiada do empreiteiro Marcelo Odebrecht. Ele que está há exatamente um ano preso com base na Operação Lava Jato. Ele que é o príncipe do empresariado brasileiro, tem revelações para fazer que podem sacudir com a República, com desdobramentos não apenas na esfera política e governamental, mas também alcançando o contexto empresarial. A principal revelação, reeleição de Dilma Rousseff com Michel Temer. Sim, Dilma afastada, Michel interino. O Senado, em dois, três meses, deve fazer o julgamento, mas dependendo do que ele revelar, aí a coisa pode ganhar outro curso. Até porque o Tribunal Superior Eleitoral tem um processo justamente relativo à campanha de reeleição da dobradinha Dilma Michel. E se for para frente, Michel também poderia ser alcançado por uma eventual decisão do Tribunal Superior Eleitoral se o depoimento de Odebrecht for efetivamente convincente e acompanhado de provas. Aliás, Marcelo Odebrecht também tem a lista de 200 políticos que teriam sido favorecidos com Caixa 2 para campanhas eleitorais. E aqui de Santa Catarina são seis nomes relacionados na lista que já foi divulgada pela imprensa. Toda atenção nesse momento é recomendável, porque os desdobramentos podem ser os mais variados.